Esse é meu bem E gente, carioca hoje invade aqui o troféu A e B de imprensa O troféu do jornalismo carioca, vem comigo? Olá, olá, olá meninas Uma das nossas anfitriãs de hoje é a Graça Paz Graça, o que vai acontecer hoje aqui no troféu A e B de imprensa? Então, hoje é o troféu A e B de imprensa, considerado o prêmio do jornalismo carioca Vão ser homenageadas várias personalidades, entre elas o ator Rodrigo Simas A jornalista Suzana Naspolini, Pedro Bial e muitos outros Bom, então vamos conferir isso, vem comigo Vem comigo nessa matéria porque vai dar o que falar Ó, abafa Suzana já tá lá Manuel querendo fugir de mim sempre Toda vez que ele faz essa premiação Que ele premia os jornalistas, o entretenimento Ele, timidamente, um jornalista maravilhoso Ele acaba quer escapulir Poxa, você é uma pessoa que simplesmente mostra o talento de todo mundo e eu não vou mostrar o teu? Eu me esforço pra ser talentoso, é difícil, né? Ainda mais nos dias de hoje, um período assim de muita crise, né? Mas com muita seriedade, com muita vontade A gente consegue fazer um evento de grande responsabilidade Como é o troféu da IB de imprensa, né? Então nós estamos muito felizes Por comemorar não só a décima primeira edição Como também comemorar os 20 anos da IB Que parece que foi ontem, né? Mas nós temos uma trajetória de muita dificuldade Mas de muitas glórias também Com o reconhecimento de toda a população e de toda a imprensa Fico muito feliz por isso Consegui esse amerecimento de nós Entrevistadores, jornalistas Né, Sérgio? Sérgio e você? Vamos falar um pouquinho de você Pois é Eu sou o diretor social E venho aqui lembrar aos jornalistas E profissionais de imprensa Que trabalham na Barra da Tijuca e região Ou moram na região Que se associa à Associação de Imprensa da Barra Nós precisamos dos profissionais Para levar esse trabalho adiante Muito obrigado Show! E gente carioca continua invadindo a sua casa Vem comigo! Essa família é muito linda Olha, gente É a família muito linda E também muito oriçada Primeiro vou A minha amiga Ana Paula Maravilhosa, tudo bom? As antigas, né? Bom, Ana Menina Quantos homens na sua vida? Muitos, né? Hoje Tem agora um neto Neto? E os maridos Mas a família é muito unida É O que eu quero perguntar para você é o seguinte Primeiro O que que está acontecendo hoje Que esse bonitão aqui lindo Ator maravilhoso Vai ganhar um prêmio Vai ser homenageado, aliás Ele vai ganhar um prêmio de melhor ator Votação popular Aberto pela internet Foi muito legal Graças aos fãs A galera que curte Que segue ele E admira o trabalho, né? Bom, primeiro é uma honra Hoje estar aqui com você Saber que daquele menininho Isso aí Isso aí Uma honra é toda minha Como é que você recebeu essa notícia? De você ter sido escolhido pela internet Melhor ator? Ah, eu fiquei muito feliz Foi pelo personagem Ernesto De Orgulho e Paixão Que foi um personagem que eu me diverti muito Mas eu acredito que é graças a um todo Não só a atuação Acho que a novela é feita de uma equipe E eu acho que o conjunto faz o sucesso Bom, sucesso pra você Mais prêmios e muito trabalho por aí Amém, amém, amém Tudo bom? Tudo bem e você? Bom, me conta Porque a tua trajetória também É uma trajetória vasta, né? Vamos começar Você, capoeirista É, na verdade eu sou capoeirista há 45 anos E também passei pela dramaturgia Mas agora os meninos é que estão representando aí E esse prêmio é muito bem visto Porque eu acho que é reconhecimento popular Do trabalho do Rodrigo, né? E isso é uma satisfação e uma honra Muito grande Fica muito orgulhoso, né? Com certeza Agora com netos, então Mais orgulhoso ainda Deixa eu chegar nessa moça aqui Pra mim ela é a síndica Da cidade do Rio de Janeiro Levanta, meu amor Levanta que você Você é síndica Você me... Ah, levanta também Faz parte Você me representa Meu amor, você me representa Você é maravilhosa Não, não sou nada Imagina Obrigada, não Olha, se você tem alguma crítica a fazer pelo Rio A hora é essa A hora é agora Susana, me conta Como é que você se vê hoje Representando cada cidadão Porque você é um pedacinho de cada Anseio De cada Reclamação nossa Nossa, assim Eu Eu amo demais o meu trabalho Eu amo demais o jornalismo comunitário Quero fazer isso o resto da minha vida Assim Eu acho que é uma missão do jornalismo E pra mim é mais do que um trabalho Assim É uma troca que eu tenho ali com as pessoas Assim Dedico esse prêmio a todos os moradores que passaram pela minha vida Nesses anos que eu tô trabalhando com a RJ Móvel Porque vem deles, sabe A energia vem deles A força As ideias É uma troca tão grande É um carinho tão grande Que o que eu faço Eu faço com muito amor Porque A gente só pede o básico, né O básico que cada um de nós tem direito Então Eu não tenho nem o que dizer, assim Eu Eu conto demais com eles Dedico cada dia do meu trabalho a eles Qual a sua maior dificuldade Enquanto jornalista? Assim Pra você chegar num local Checar o que tá acontecendo A veracidade Porque às vezes também existem Informações que não são verdadeiras, né Mas assim Nunca aconteceu, sabia De chegar num lugar E ai Não é nada disso que moradora falou pra gente Nunca E eu faço isso há cinco anos Então assim Nunca Eles Quando eles chegam a ligar Pra Rede Globo Pra pedir ajuda É porque eles já tentaram a Prefeitura O Governo do Estado O órgão O vereador O deputado Ninguém deu bola Aí eles vão pra gente Daí Nunca aconteceu De eu chegar num lugar E não ser aquilo Pelo contrário É até pior do que Às vezes a pessoa acaba se acostumando Né Já vive ali há tanto tempo Daí a gente chega e fala Meu Deus do céu Como é que uma Prefeitura Deixa um cidadão desse jeito Sabe Qual a melhor glória sua Hoje Digamos Vamos dizer Desse mês Que você diga Ou mês passado Que você conseguiu realizar Ai Cada obra pronta É uma realização Independentemente do tamanho Sabe Pode ser Dez metros de rua Pode ser uma quadra É assim É tão bom Ver que as pessoas Estão sendo atendidas Por uma coisa Que é direito Delas Não é favor Que ninguém está fazendo É tão bom Ver aquela alegria deles Pela conquista Que não importa O tamanho da obra Qualquer uma Que consiga Eu ganho o dia Eu fico feliz O dia inteiro É muito bom Acompanha tudo Eu puxo a minha orelha Você como cidadã O que você acha do trabalho Da sua mãe Eu fico muito orgulhosa Do trabalho que ela faz Ela dá voz Para muita gente Que acaba não tendo Então acho que é muito bonito O trabalho Muito legal também Ai que linda Olha que fofa Que linda Eu não sei não Mas um passarinho Me contou Que talvez tal mãe Tal mãe Tal filha Quem sabe Será meu Deus Filha É Que revelação Meu Deus Olha eu queria te agradecer E parabéns Parabéns Porque a gente carioca Agradece Ter a sua imagem Nossa Nada Tá bom trabalho Eu não Eu em primeiro lugar Cristiane Eu queria te dizer Que você é uma heroína Ai muito obrigada Eu tenho recebido Muitas mulheres Estão escrevendo Nas minhas redes sociais Ou encontram comigo na rua Tem me dado palavras De muito incentivo E isso é o que me faz Prosseguir Ter a coragem de prosseguir Porque é muito difícil Porque você como mulher Como atriz Como formadora de opinião Você hoje Se colocar à prova Dessa maneira Você é uma guerreira E queria te dizer o seguinte Jamais se cale Com qualquer coisa Seu coração Não bomba sozinho Todas nós Estamos com você Ai que obrigada Isso realmente me emociona Porque é muito difícil Principalmente quando você tem Uma carreira artística De você Dar vergonha Medo Mas chegou um momento Que eu falava Ou eu sobrevivia Ou eu sobrevivia E eu espero Que isso sirva de exemplo Para muitas mulheres Eu tenho recebido Recado de mulheres Que estão há 10 anos casadas Que não tomaram coragem Então assim Eu espero que Eu tenha conseguido Passar um pouco de coragem Para elas Porque Ninguém merece Viver uma vida Apanhando Ou Quase morta Então a gente merece Ser feliz Você é linda Você é linda E você não precisa disso Você não precisa De nada disso Ó Sopra todo tipo de violência A gente Detesta A gente odeia A gente Não aceita isso Por isso Diga não A violência contra a mulher Não é isso Cris? É isso mesmo Tem que denunciar Porque cada vez mais O nosso sistema judiciário E o policial Vão funcionar Bem melhor Então é isso As mulheres não podem ter medo Tem que denunciar Mesmo Nós duas aqui Uma lourinha Uma morena A gente juntas Ó A gente modifica Modifica esse sistema Que muitas vezes Parece que não Mas é machista E Preconceituoso Com certeza Eu tenho me deparado Com Com alguns Homens muito machistas Mas A gente consegue A união faz a força Não é verdade? Obrigada Gente carioca Agradece Um beijo grande Minha flor Juiz Marcelo Bretas De novo aqui Estou perturbando o senhor Tudo bom? Não, não perturba Tudo ótimo Olha, hoje eu fiquei emocionada Mais uma homenagem É É o carinho A gente Como servidor público Eu agradeço É um carinho Nós devemos agradar Como servidor público Atender a sociedade A função de juiz É diferente Aí a gente tem só Que olhar para a lei Mas como servidor público Fico feliz Que o povo entenda E apoia o nosso trabalho Obrigada Muito obrigado Um prazer Ó, vamos cobrar Pode cobrar Certo A gente vai cobrar Perfeito Éder Meneghini E ele ganhou um prêmio Hoje Pelo blog Pisca Pisca Aliás Vamos conversar Sobre o blog Olha, eu acho Que quem deveria Eu acho Não tenho certeza Que quem deveria Receber o prêmio Dessa noite Era você Né, Cida Que afinal de contas Uma mulher Que está sempre ativa Dentro dessa mídia Que ela faz Enfim Maravilhosa O blog É uma coisa Que na verdade Eu senti necessária Para poder divulgar O meu momento social O momento social Que eu vivo Há tantos anos Então chegou aquela hora Que você fala assim Vamos deixar de ser Um pouco socialite E vamos começar agora Ser colunista Ou ser colunave Ser colunista E foi bacana Foi uma invenção minha Há quatro anos atrás E hoje A gente tem Trinta e oito mil Visualizações por dia É fantástico isso Então eu falo Da vida social Do Rio de Janeiro Da Barra da Tijuca Assuntos interessantes Dou umas alfinetadas De vez em quando Porque senão Ninguém lê Então tem sido bacana Enfim Convido a todos vocês Para poder me prestigiar Também Para que eu possa No ano que vem Receber mais um prêmio Da IB Da Associação de Imprensa Então é www.piscapisca Tudojunto.com Espero você lá Dê a sua opinião Tenho uma parte Para você Para fazer os comentários Enfim E é um prazer Estar do lado Dessa mulher maravilhosa Beijo Piscapisca Para você também Pisquei Gente, carioca Sempre invadindo Sua casa Com o que acontece Nessa cidade maravilhosa Acessem o blog Piscapisca Do meu amigo Éden Menegue O programa TV Fama Ganhou Acabou de ganhar Um prêmio A Adriana Toda Toda Adriana Como é que você se sentiu Agora Representando TV Fama Ai cara Eu vou te falar Eu me senti muito feliz Estar representando TV Fama Afinal de contas São 10 anos Que eu estou nessa luta Lá E participar desse programa É um programa incrível E eu fico muito feliz Vendo que o nosso trabalho Está sendo em vão É um trabalho que todo mundo assiste Ainda mais foi o Volto Popular Onde a maioria do nosso povo Vão assiste Mesmo TV Fama Curte o programa Onde a gente fala das celebridades Quem gosta de saber da vida dos famosos Então O TV Fama É um programa que é incrível Mesmo quem fala assim Ai eu não assisto Mas vai chegar no ouvido Sobre a fofoca Né E é um prazer enorme Estar aqui representando O programa TV Fama Nossa Fiquei muito feliz De verdade O que que você faz Para estar sempre linda e bonita Olha só Espetáculo Vamos filmar Dá uma volta Dá uma volta Filma Dá uma volta Dá uma volta Me fala Ai amada Eu acho que Quando você está feliz Com o coração Com o trabalho Com tudo Em casa Seus filhos Eu acho que tudo flui Tudo ajuda Eu acho que é isso Sei lá Ai a gente também tem que se cuidar A gente já que trabalha Na frente das câmeras Então todo dia É um cabelo É uma make É um figurino E a gente quer estar bem Para o nosso público Acho que o público Que está em casa Merece esse carinho Esse cuidado Com certeza Sucesso Para a gente Amada E você também está sempre gostosa E poderosa Estamos tentando A gente tenta A gente carioca invadindo Opa Adriana Belém Essa delegada Olha Pequena notável Quanto é que você mede? 1,61 Menino Mas de competência Mais É muito mais Muito mais Muito mais Reconhecido hoje Graças a Deus O que que hoje Você como mulher Imagina Que seria uma sociedade Sem problemas Para a mulher Porque é difícil É difícil Eu conversava até Com uma atriz ali Que há algum tempo Foi agredida Eu acho que as mulheres Hoje É o empoderamento Da mulher A mulher não pode Ter medo de nada A mulher tem que enfrentar A mulher tem que Tentar sim Ser reconhecida Ser a melhor Porque nós somos o poder Os homens que me desculpem Mas nós somos o poder Você Quando você chega Toda bonitona Você ainda Enfrenta algum preconceito? Enfrentamos sim Às vezes a coisa Até de forma velada Mas dá Enfrenta sim Mas aí a gente Dá um jeito De administrar isso Fazer com que Esse preconceito Vá por água abaixo E qual é Assim mais ou menos A dica que você daria Por exemplo Hoje eu entrevistei Uma atriz aqui Que Infelizmente Ela teve um problema Com o marido O marido A agrediu Enfim Ela sofreu Várias agressões E ela denunciou O que você diria Para uma pessoa Que sofre Essas agressões E tem medo De denunciar Porque a maioria Das mulheres Morrem de medo É Era exatamente Sobre ela Que eu estava falando Ela buscou Conversar comigo E eu acho Que ela não tem Que se ver Ela tem que ter coragem Tá E tem que servir De exemplo Tem que ter orgulho Pela atitude Que ela tomou Porque O que ela fez Para que ela Fizesse isso Ela teve coragem Entendeu E todas as mulheres Tem que ter coragem Tem que denunciar sim Olha Muito obrigada Doutora E Coragem É o que nós mulheres Não vamos deixar De ter nunca Jamais Nunca Gente carioca Muita coragem Muita energia E ó Chegando até aí Competência Coragem Energia E criatividade É isso que nos espera A gente está diante Do empresário Que teve uma ideia Maravilhosa Que hoje está bombando O uptown É Quantas lojas Tem lá Mais ou menos Tem ideia Tem 90 mil metros quadrados É melhor falar assim É mesmo né Xalão Como é que surgiu Essa ideia De criar ali Aquele centro Aquele shopping Eu acho que o homem Está se reinventando O tempo todo Tem que se reinventar E ali foi uma Uma reinvenção Pensando na realidade Brasileira Fazer Um shopping Que não seja Aquele modelo Americano Que é muito bom Mas é Não pode viver Só desse tipo De comércio O Rio de Janeiro E a Barra Então Foi a ideia Foi basicamente Fazer tudo Que não tinha De comércio Na Barra Foi trazer Para a Barra Isso É mas Com essa crise Que está Tentando rondar Que está Tentando ficar Como é que você Encara isso Você como empresário Você se reinventar Ok Mas e aí Pois é Na crise Que você tem Boas ideias Não é Com você Então A ideia Nasceu exatamente De crise Do brasileiro Começar a viver Na realidade dele Que é uma realidade Mais Tem que ser Mais barata Tem que ter preço E essa é a função Do uptown Eu não tenho Mall climatizado Eu não tenho Escadas rolantes Mas eu tenho Preço Então E é rua E a Barra Sempre desde que comecei A trabalhar aqui na Barra Eu sempre ouvi Essa história De que a Barra Não tem rua Não tem calçada E eu quis fazer As ruas Da Barra Ali O comércio De rua Da Barra Foi essa a ideia Então Sucesso Cadê seu prêmio Cadê a sua homenagem Opa Cadê 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 Agora eu vou fazer Um negócio sensacional Lá Vou fazer Um museu A céu aberto De grafite Que é o museu Rua Então vamos estar lá Cobrindo Vai ser muito bom Muito interessante Estou chamando a turma De arte de rua Vai ficar muito bom E já tem A data Olha Se parar de chover Vai ter Porque não para de chover É museu de rua Eles vão pintar As fachadas É um estilo Que tem em Miami Lá O Wynwood Mas eu estou trazendo Para cá E vai ficar muito bonito Então aguardamos Gente carioca Aguarda a sua inauguração É isso aí Obrigada Vamos que vamos Maurício Menezes Hoje Escandalizou Bombou Lá no palco Da Da premiação Da AIB Conta para a gente Maurício É O presidente da AIB Me convidou Para quebrar um pouquinho A formalidade E contar alguns casos Da imprensa Do rádio Da televisão Do jornal Não contei nada De vocês Ele queria contar A fofoca da gente Tem muita coisa Do ESC Viu Bom Você é radialista Da Rádio Tupia Isso Estou na Rádio Tupia Voltei para a Rádio Tupia Agora há poucos dias Depois de muito tempo Afastado Toda a Rádio Tupia Está muito bem No mercado De rádio popular Está uma audiência Espetacular E me chamaram de volta Esse nosso trabalho A gente não aguenta Eu estou há 3 anos Só fazendo teatro Aí veio o convite Voltar para a Rádio Está bom Vou voltar Ok Beijo aqui Eduardo Araújo Cerimonialista Que está com vários projetos No Plus Size Conta para a gente Eduardo Hoje o que você veio fazer Aqui na AIB Que eu vi que você Subiu ao palco Eu vim entregar o prêmio Para um grande amigo meu Que é o Eder Mereghini Que já conheço há anos É uma pessoa que eu admiro Muito o trabalho E quando o Manuel me ligou Falou para mim Eduardo Eu quero te convidar Para você entregar um prêmio Aí eu falei Para quem é? Para o Eder Mereghini Está a mesma hora Vim de baixo de chuva Vim de Copacabana Que eu sou morador de Copa Vim para Cabra Barra E estou aqui muito feliz Por ter entregue Esse prêmio a ele Agora me conta Seus futuros Projetos 2019 Então Eu fiz o Missirru Agora Que foi um projeto Delicioso Trabalhar com meninas Usuárias de droga Ressocializadas Pela prefeitura Eu fiz lá no Imperator Foi uma festa linda E fiz o Miss Plus Size Nacional Agora Trouxe 17 candidatas Do Brasil inteiro Quem ganhou foi Ceará Uma representante Belíssima E ano que vem Já estou preparando Tem formatura agora Barra Gril Estou enlouquecido Enfim Dia Agora dia 10 E ano que vem Já tem aí o Missirrua De novo Temos o Miss Plus Size Nacional E o Miss Plus Size Carioca E está vindo Acho que meu livro aí Contando a história De 36 anos de vida De vida artística Entregue As pessoas que não tinham Visibilidade Que eram invisíveis Na sociedade E que passaram A ser visíveis Graças a esse projeto Que eu faço Sucesso De dar voz Às pessoas Sucesso Obrigada Obrigado Obrigado Você é uma querida sempre Parabéns a vocês Olha que linda Esta mulher Vale a pena A gente focar aqui Linda Linda Deise Eu sei que é modelo Que ela Desfila Que ela Você já ganhou vários prêmios Vários prêmios Eu também tenho projeto Com o Eduardo Senhoras do Calendário Que esse ano Veio assim Bombando Arrasando Falando do meio ambiente E é maravilhoso Fazer esse trabalho Com o Eduardo Fábio Ramalho Este galã Da Rede Record Me achei agora Agora me achei o cara Olha quando você Eu vi uma foto sua Você jovem Você agora Está melhor agora Está vendo Eu acho que eu tenho Que ser que nem o vinho Quanto mais tempo Vai ficando Vai ficando melhor Aquele Que se acha Só que não Eu não sei se eu estou assim Eu sei que a barba branca Eu sempre digo Principalmente para quem Está começando É que o cabelo branco Da gente Não é só para dar Estilo Ou para detonar A tua idade É para você saber Que você tem mais Experiência E saber usar isso Com sabedoria Uau Não é verdade A gente vai aprendendo A olhar as coisas E enxergar o que está Atrás da montanha Antes da montanha Se mover Com certeza É isso E do lado dessa moça Que é experiência pura Quero dar um parabéns Muito grande Para a gente carioca Bombando Estava acompanhando vocês aqui Tenham acompanhado mais Do que você imagina Tá Você acha Que emissora de televisão Aberta não está assistindo Não está vendo o que se faz Na internet No Youtube Todo mundo vê Está vendo sim Sabe por quê? Vou te contar uma coisa O meu quadro Na Record TV O Partiu com o Fábio Ramalho Foi um projeto Que eu trouxe Do Youtube Eu vejo Acompanho Entendeu? Eu comecei a gravar Fora do país Na França Tive essa ideia De começar a reportar Sozinho Por conta própria Com o celular E virou um quadro Violonista Eu sou violonista Desde dois anos de idade Eu aprendi a tocar Com dois anos de idade E eu também toco em cima no patins Que é uma profissão minha também Que eu faço casamentos Um bando de coisa E em cima no patins Que eu também comecei com dois anos de idade E além disso Eu sou atriz Eu sou cantora Eu sou bailarina Eu me chamo de bombril Às vezes Me diz aqui uma coisa Qual foi a emoção Que você teve hoje em dia Tocar aqui Nessa premiação Da IB A IB É uma social É muito grande Então foi uma honra Para mim E eu fiquei um pouquinho nervosa Porque Como é uma coisa Muito grande Para mim Foi um privilégio enorme Estar aqui Então Fiquei meio nervosa Mas foi Muito maravilhoso E aí E aí Amém. 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 Troféu AIB de imprensa. O prêmio do jornalismo carioca. Contigo, Resc.